Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais da Vale 5. É a única escola que prova as operações que está fazendo, utilizando sua estratégia. E saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Dia 10 de novembro de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber essas videoaulas gratuitas e se cadastrar para recebê-las todos os dias, você se cadastra aqui em nossa web page ou pelas redes sociais Facebook, Twitter e Youtube. Bom pessoal, são 9 horas e 52 minutos agora. 55 minutos e nosso objetivo agora é aguardar o preço. Sair da zona do Congestion Profissional que está traçada entre 33,15 e 33,01. De acordo com esses padrões de candles e a aplicação de nossa metodologia, que indica as zonas de alto risco do mercado lateralizar ou dar stop ou dar prejuízo. E nessa zona então nós não entraremos operando. A pressão é de compra do mercado, o preço está acima da média cinza que indica a tendência de alta. E a pressão é de compra, porém o preço se encontra em uma alta probabilidade de continuar lateralizando. Bom pessoal, então a gente tinha a zona do Congestion Profissional que a gente falou que estava desse ponto até esse ponto aqui. Porém ela foi desconfigurada. Ela acabou de ser desconfigurada, rompeu. Então a gente não vai considerar mais essa zona, porém, de acordo com estes padrões de candles e mais estes candles aqui, a gente vai ter uma zona do Congestion Profissional configurada, uma nova zona de 33,48 e 33,02. Então, se o preço voltar tudo, no momento, se o preço voltar tudo, a gente não vai poder entrar comprado, porque um ponto de compra seria na média azul aqui, que é uma média para iniciar compras ou vendas. E a média que determina a tendência e a direção do mercado é a cinza, que indica a tendência de alta, porque o preço está acima dela. Portanto, não vamos fazer operação e vamos ver se a gente consegue acertar os stops que podem acontecer, caso o preço volte tudo. Bom, pessoal, a zona do Congestion Profissional que a gente traçou, agora são 10 horas e 13 minutos, 14 minutos, atualizando aqui. Bom, o que acontece, pessoal, a gente tinha esses padrões de candles que indicou uma zona do Congestion Profissional entre 33,48 e 33,02, que é uma zona que muito provavelmente o preço daria stop, ou o preço iria ficar lateralizado e não compensa operar, sim, compensa operar os movimentos a favor de nossa operação para a gente lucrar. Só que, de acordo com esses padrões de Candlesticks e de acordo com a nossa metodologia Congestion Profissional, está desconfigurado Congestion Profissional. Então, a gente está liberado para operar caso o preço volte para a média azul aqui, lembrando que tem que estar dentro do nosso maneiro de risco. Então, se estiver dentro do nosso maneiro de risco, a gente entra usando a alavancagem inteligente, onde nós alavancamos sem aumentar o risco, em um segundo a gente calcula pelo nosso software de maneiro de risco veloz. Bom, então vamos aguardar o preço voltar ou não, porque a gente não sabe o que ele vai fazer, mas a decisão que a gente está disposto a tomar é essa. Bom, pessoal, agora são 11h29, a qualquer momento eu posso estar entrando nessa operação. Vou pausar aqui. Bom, pessoal, então fiz a entrada operacional aqui, 4.300 ações, 4,3 kg. Deu o sinal de compra e nosso break-even pode ser acionado a qualquer momento. Dentro do nosso horário de operação 11h30 agora, certo? 11h30 aí, ó. E, consequentemente, a gente fez a entrada operacional, estamos na operação comprado, certo? E mais cedo ou mais tarde a gente vai estar usando o break-even para estar minimizando os prejuízos e identificando pontos que podem indicar que a operação pode não dar certo. Ah, já zeramos o risco da operação aqui já, praticamente. Bom, pessoal, então olha só, nós fizemos a entrada operacional aqui, já fez um grande movimento de alta e de acordo com os padrões dos candles, se o preço voltar para esse ponto, é muito provável que a operação não dê certo, tá? Então, o nosso stop, a nossa entrada operacional foi a 32, a 33,49, mas realizou a 33,50 aqui, e o nosso stop loss está a 33,49. Executamos aí o nosso stop loss com lucro protegido, tá? Então, zeramos aí a operação, primeira operação do dia, estamos no 0 a 0 praticamente, né? Perdemos aí só um centavo, um centavo e taxas e emolumentos, mas nós entramos aqui na operação, nós realizamos a operação, tá? E existia a chance do quê? Fazer um grande movimento de alta, tá? Porque não existia nenhuma zona do congestion prophecy aplicável aqui, então existia uma chance realmente de fazer um grande movimento de alta, onde seria possível zerar o risco da operação. Então, o stop estava aqui embaixo a 33,45, eu passei aqui para cima, certo? E agora o preço, quando atingiu essa zona do break-even, então a técnica do break-even você aprende no curso, identifica, você se arrisca na operação e você identifica zonas que, se atingidas, é muito provável que o preço vai estopar você, ou vai te dar prejuízo. Então, o prejuízo será quando? O nosso stop estava aqui, o preço batendo, rompendo esse 33,45, e a gente vai sair no prejuízo de 0,3%. Mas, como a probabilidade era de fazer um grande movimento de alta, nós zeramos o risco praticamente. Saímos com um pequeno prejuízo, devido à liquidez, inclusive, né? Porque a gente projetou sair em um certo ponto e a gente saiu em outro devido à liquidez, mas foi muito, muito pouco mesmo que a gente perdeu praticamente o risco zerado. Certo? E agora o mercado pode estar consolidando. Então, veja realmente que a nossa estratégia tem esse fundamento. Você entra na operação, se arrisca, vai dar stop agora. Só que eu já saí antes, porque foi previsto que ia dar o stop, pela técnica do break-in. Deu o stop agora. Era então para hoje a gente estar com 0,3% de prejuízo, entrei com 4,3kg, a gente vai comprovar as ordens para vocês aí, e eu zerei o risco e saí praticamente no 0x0. Então, veja só como a nossa estratégia é poderosa em minimizar prejuízos. Você precisa minimizar o máximo de prejuízo possível para você sobreviver nos períodos que não são bons e, quando ganhar, ganhar muito e ter muito pouco prejuízo para recuperar e ficar com lucro alto. É assim que se ganha dinheiro na bolsa. Então, a técnica do break-even é uma tecnologia que permite que a gente preveja que entrei na operação e está fazendo certos padrões de candles, está configurando um certo desenho no gráfico, vai dar stop. Então, eu vou zerar o risco. E foi o que aconteceu. Atingiu a zona do break-even, deu stop, mas eu saí antes praticamente no 0x0. E outro ponto fundamental é que realmente, quando a gente entra na operação, existe uma probabilidade alta de fazer um movimento de alta significativo. Então, a gente entra na operação e a gente tem chance de usar o break-even e zerar o risco praticamente. Então, isso é fundamental em uma estratégia de trade. E nós temos essas tecnologias que praticamente nenhum livro fala sobre isso. E os fundamentos da aplicação do método são absolutamente estatísticos e comprovados. Bom, pessoal, então está aqui. Então, está aqui, pessoal. Essa é a plataforma de ordem. Temos aqui as boletas. Então, são operações reais envolvendo 100 mil reais e até mais volumes financeiros. O volume financeiro que a gente usou foi 144 mil reais nessa operação. E era para eu ter perdido 300 reais e a gente perdeu cerca de 50 reais. Só porque saímos no break-even. E vocês viram que eu falei antes que eu ia entrar na operação. Entrei na operação e gravei. E depois, disse que teria zerado o risco da operação. Que zerei o risco da operação. E realmente está comprovado as decisões que a gente tomou utilizando nossas técnicas. Certo? Então, está aqui. 4.300 ações a R$ 33,50 o preço médio. Comprado e vendido 4.300 ações na Vale R$ 33,49. Então, está aqui a operação comprovada. E evitamos o stop. Então, é uma operação vencedora? Na minha opinião, absurdamente vencedora. Eu evitei de perder 300 reais. E perdi só cerca de 50 reais, mais ou menos, considerando as taxas e emolumentos. Porque eu saí a 1 centavo aqui, devido a liquidez. Era para eu ter saído a R$ 33,50. Mas a gente saiu a R$ 33,00. Era para eu ter entrado a R$ 33,49. Mas a gente executou a maioria do volume a R$ 33,50. Certo? Então, está aqui a operação comprovada para vocês. Sucesso de operação por quê? Evitei o prejuízo. Entrei na operação, fez o movimento de alto conforme o método previsto. Previa a probabilidade. Zerei o risco da operação. E depois, acertamos que iria dar stop. Saímos da operação praticamente no 0 a 0. Aconteceu o stop, mas já estávamos fora. Já saímos do mercado antes. Então, essas previsões sobre prejuízos que vão acontecer, pessoal. A nossa metodologia é a melhor do mercado. Você não vai encontrar outra metodologia que tem essas ferramentas secretas que nós temos. Que é o break-even, o congestion profits. Todas essas ferramentas são fundamentais para você sobreviver perdendo pouco. Bom, pessoal. Então, no Eurodólar hoje, tá? Nosso dia começou aqui. 10 horas da manhã, certo? Ficou aqui mais ou menos. 10 horas. E, embora eu tenha começado 10 horas, não deu sinal de compra. Inclusive, houve uma consolidação desse top até esse fundo. Não tinha como entrar comprado aqui. Certo? E nós temos a price trendline, que é essa linha azul. Ela indica a tendência de alta quando o preço está acima dela. Ele tende a fazer grandes movimentos de alta. Um indicador científico. E a gente tem aqui a indicação clara da tendência pela price trendline. Preço acima dela. E o preço lateralizando aqui demonstrou que a tendência enfraqueceu. Mas a gente vê grandes movimentos de alta. Mas o ponto de entrada operacional é onde? Na própria price trendline. Portanto, hoje não teve operação no forex até o momento. Já finalizamos a disposição para operar a forex hoje. Que a gente opera das 10 da manhã até meio dia apenas. No gráfico de 1 minuto. Bom, pessoal. A gente vai dar uma demonstração no euro dólar. De como a nossa metodologia reversion profits permite você realmente acertar com alta probabilidade o movimento do mercado. Então a gente tem aqui, por exemplo, a price trendline que indica a tendência do mercado. Abaixo dela a tendência de baixa. Exatamente na price trendline deu um sinal de venda. E a prophecy line indicou uma divergência. A prophecy line é essa linha amarela. Ela indicou para a gente sair exatamente aqui. E a gente tem essa linha branca que é o all line inferior. Indica realmente um ponto de restrição do preço. É onde o preço tende a reverter a tendência quando a prophecy line faz divergência. Então o trader vendeu aqui, recomprou aqui, maximizou. Teve uma grande lucratividade aqui. De 236 pips, é isso? 280 pips aqui de lucro. Gráfico de 4 horas. E aqui, outro ponto de entrada operacional. Aonde? Acima da price trendline. Aqui foi um ponto de entrada. E o trader conseguiu maximizar os retornos aqui. Só que essa tendência foi enfraquecida. Então aqui já consolidou o trader, teve que sair. Mas aqui deu uma divergência, ele teria que sair por aqui. Mesmo assim teria auferido um bom lucro aí de... 170 pips mais ou menos. Para um risco aí de... Para um risco aí de... 39 pips. Então eu fiz essa parte aqui de videoaula. Porque a gente já está um tempo sem fazer operação no horário. Que a gente opera fora, que é das 10 até o meio dia. Com o euro dólar. Então eu fiz essa videoaula para a gente... Modificar um pouco, sair um pouco dessa rotina que vai mudar mais cedo ou mais tarde. os por todo mundo. Sabem que o ganassado doığı coisa! Obrigado.